o pessoal temos três novidades de live gold grátis desse mês que eu vamos vamos dar uma olhada para ver quais são as três novidades e aqui ó jogue grátis todos os meses isso que é gold aqui ó que eu recebo jogos grátis vai ser direcionado para essa página aqui e vai ter as três novidades desse dessa semana aqui ó esse jogo mas esse jogo aqui esse aqui ó eu não joguei nenhum desses aqui ó deixa essas são as novidades desse mês se você quiser ter live gold grátis é só me avisar que eu mando um código para você totalmente grátis beleza deixa aqui deixar nos comentários e vamos ver esse jogo e qual para quem gosta de jogo de golfe e o que é perfeito e agora as imagens certo vamos para esse aqui esse aqui é de é de xbox 360 e o preço dele é 30 reais deixa como que tem promoção live gold é de grátis e aí ó e o último esse aqui ó e eu vou colocar o treino divita-se em uma mistura louca de jogos em grupo conforme a ação altera constantemente entre ele será que você aguenta entendeu o live gold grátis aqui ó quem quiser só me tô deixando os comentários aí que eu envio um código beleza